É isso mesmo meus amigos, na noite de quarta-feira 15, durante a festa do líder no BBB 23, houve uma confusão no quarto deserto causada por uma brincadeira com espuma de barbear e desodorante entre alguns dos participantes. Tudo começou quando Ricardo passou espuma em Bruno Gaga e a bagunça se espalhou, sujando Bruna, MC Guimê e até mesmo participantes que não estavam envolvidos. No entanto, a situação se tornou tensa quando Larissa foi atingida no olho pela espuma e reclamou, saindo para se limpar. Aline pediu que a brincadeira parasse, mas Marvila a acusou de tê-la empurrado e Bruno começou a alfinetar as reclamações de Aline. Enquanto isso, Ricardo e Larissa ficaram trocando acusações. A tensão continuou a aumentar no quarto deserto, com os participantes discutindo e culpando uns aos outros pela bagunça e pela confusão. Aline, que tentava acalmar a situação, decidiu mudar de quarto após as provocações de Bruno. Enquanto isso, Ricardo e Larissa continuaram a trocar acusações, com o Sergipano a chamando de chata e Larissa o acusando de ser ofensivo. A brincadeira aparentemente inofensiva acabou causando uma grande discussão entre os participantes do BBB23, mostrando como até mesmo as coisas mais simples podem acabar se tornando problemas em um ambiente tenso como o reality show. A discussão no quarto deserto do BBB23 parece ter criado uma racha entre os participantes, com alguns se sentindo ofendidos e outros culpando uns aos outros pela situação. É interessante notar como uma simples brincadeira com espuma de barbear e desodorante pode causar tanta confusão, especialmente quando as tensões já estão elevadas entre os participantes. Aline tentou acalmar a situação, mas acabou sendo provocada por Bruno e optou por mudar de quarto. Resta saber como essa situação irá se desenrolar no decorrer do programa e se os participantes conseguirão superar essa diferença. Item mais, mudando de assunto, ao que tudo indica, Bruna Grifal e Larissa chegaram a uma resolução após o desentendimento ocorrido na manhã da última quarta-feira 15. Enquanto acontecia a festa do líder Gustavo, Larissa apresentava tristeza e Fred notou a situação, questionando-a sobre o que havia acontecido. Estou preocupado, entendeu? Porque sempre te vejo bem e agora você não parece estar 100%. Apesar de Larissa responder que estava bem, o youtuber continuou preocupado com a situação da sua paquera. Em seguida, Bruna se aproximou para conversar com a amiga e perguntou se ela estava bem. A atriz ainda mencionou que ambas precisavam ter uma conversa séria. Larissa concordou, respondendo, vamos conversar amanhã. Apesar de ter concordado em conversar no dia seguinte, Bruna não resistiu e continuou falando, brigar com você mexe muito comigo. Eu te admiro, você continua sendo minha prioridade. Só quero te ver bem. Estou sentindo que estou te fazendo mal e você também está sentindo mesmo. Não perca a festa por causa disso. Eu, Bruna, nunca vou deixar de gostar de você do jeito que gosto. Larissa respondeu de forma séria, eu entendo, mas é assim que eu sou. Bruna prosseguiu, toda hora fico procurando o seu olhar, para ver se você me olha. Toda hora. Mas estamos parecendo duas crianças. Estou sendo imatura. Larissa explicou que estava realmente chateada e por isso não estava se sentindo bem. Esse era o jeito dela de lidar com as situações que a magoam. Depois de uma longa conversa, as duas conseguiram se resolver e se abraçaram.